É muito legal entender isso. Quando a gente tá num restaurante, aí você fica lá, o garçom tá tentando atender todas as mesas. E você fica lá olhando pra ele focado assim, ó. Pega o seu ponto de saída de energia e foca no ponto de entrada de energia dele, que ele vira pra você. Não é isso que acontece? A gente já faz isso por intuição. O contrário também é verdadeiro. Às vezes você tá lá em algum lugar, lá tranquilão, aí você fala, tenho certeza, tá lá no metrô. Tenho certeza. Quando você olha, a pessoa faz assim. Ela tá focando na sua energia, ela pode até não saber o que ela tá fazendo com isso, ela acha que é com o olho. E você tá sentindo por pontos de entrada, você percebe que tem alguém olhando pra você. Quantas vezes você já passou numa rua e depois você mora lá, faz 10 anos que mora ali e passa naquela rua. De repente você resolve que você precisa fazer uma, construir um negócio, arrumar um negócio na sua casa. Aí você passa naquela rua e fala, nossa, tem uma loja de material de construção aqui. Aí alguém fala, nossa, montou uma loja nova. Imagina, faz 10 anos que tem a loja. Nunca vi. Por quê? Porque você não tá na sintonia. Você não tá na frequência. Quando você entra na frequência da necessidade, você sintoniza com aquilo que você precisa. Durante o nosso dia, a gente tá tão distante de nós mesmos, a gente tá tão fora desse estado de presença, o outro fica mandando um monte de energia, entrando por todos os nossos pontos de entrada de energia, e a gente não percebe. Então a questão não é o outro olhar, é eu não estar com o meu campo, com o meu estado de presença, pra aquilo não invadir o meu campo. Por quê? Se eu olho por garçom de maneira consciente e dou um comando pra ele olhar, eu estou dando um comando pra ele olhar. Concorda? Então o processo não tá no comando que eu dou, tá nele que não tá presente e tá fazendo o que o outro tá mandando. Entendeu? É estar presente. Se o outro estiver te comandando e você estiver comandável, se eu não estiver aqui, alguém tá. Esse é o problema de não ir embora com o pensamento, porque eu tô onde tá o meu pensamento e o meu sentimento. É não embarcar, é um exercício de presença.